O seu comando manteve e, principalmente, fomentou as tradições do nosso sétimo de cavalaria, sendo que suas realizações estão presentes, tanto dentro deste regimento, quanto presentes na comunidade santanense. A partir de agora, você está para sempre na história desta organização militar. O comandante é o maestro de uma orquestra complexa e, se ele não souber reger bem essa orquestra, ela não vai tocar, ela não vai executar nada. Então, o papel do comandante é essencial na boa condução dessa orquestra. É ele que faz a diferença. E todos esses ajudaram a construir o que hoje é essa maravilha de unidade, esse sétimo semestre. O que hoje é esse sétimo de cavalaria? O que hoje é esse sétimo de cavalaria? Sou sétimo, sou mecanizado, a estrela guia, meu brindado, meu fuzil. Sou barco, pobre, sou talento e sou casil. A vacidade de grandes frutistas, do esporte ou do exercício, do desejo. A luta sempre forjada no braço, quem briga lança na vitória pra vencer. A luta sempre forjada no braço, quem briga lança na vitória, quem briga lança na vitória, quem briga lança na vitória, quem briga lança na vitória. A luta sempre forjada no braço, quem briga lança na vitória, 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 quem briga Obrigado.